Vão para de adoração, Senhor Jesus. Aleluia. Santo e Santo, Senhor. Toda honra e glória seja dada a Ti. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que durei. Não sou apenas servo Que o amigo me entonei Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus No perto quero estar Assunto aos Seus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar, Senhor Jesus Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Que o amigo me entonei Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente a Ti Somente a Ti, Jesus Tu és meu amado Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus E aí Que a Ti, Jesus É o que o amor É o que o amor